Júlia, bora pega a badeira Só o teu que vai dar mais É teu, que eu tô no papo Não, é baratinho Tô sim, é E eu quero ele entrar Por que a menina quer ir no restaurante Por que ele não paga lá na defesa Você tem salário 300 anos depois Eu não vou fazer uma cara A gente pega a bada de fazer Um mostra menos 5 milhão de gráficos Outro mostra menos 5 milhão A gente pega a badeira e fazê Vou pegar a badeira e fazê Vou pegar a badeira e fazê a minha cara A gente não paga Cine Max Hoje é noite A gente não vai pegar alguma coisa Uma coisa Uma coisa Cine Max Existem tarefas que são para A toda vida E ninguém faz melhor do que elas Especial pães e trilhas Então galera, vou sair aqui do bairro do Carcinho A gente paga a bada da gata Não vai pegar a bada da gata Vamos ver o bairro do Carcinho P能o A gente paga por aqui Para o bairro do Carcinho A gente paga por aqui Rossa Sábado 28 de Maio, no Cinemax. Sováquia! Sováquia! Vou deixar uma casinha! Eu vou embora! Saiu! Você procura um herói verdadeiro? Não precisa chamar Batman, Super-Homem ou Homem-Aranquim. Fique com os melhores! Toques! Lá, que pode estar melhorado... Estou fechado lá também? A partir de 13 de Maio... Cinemax! Mais um, Mais um, Mais um... Far, mais um, mais um... Pareça tudo pra você! E aí E agora que ele pegou o vídeo Eu peguei o vídeo Eu peguei o vídeo O Presidente na administração, estamos na posição, Sr. Presidente. Tenho de falar com o Conselho Supremo, que é só os fatos. Não temos resultados das análises químicas e moleculares ainda, senhor. Estamos fazendo imagem extrema, ele está dizendo que não sabe o que é isso. Não sabemos, senhor, só saber se está crescendo. Recomendações? Minha filosofia, a primeira, perguntar depois. Não gosto de visitar o que é isso, senhor. Muito bem, então. Estamos, Sr. Presidente. Sim. Eu tenho uma teoria diferente para lhe oferecer. Tem 20 segundos. Eu tenho que esta coisa, algo que não possa ser identificada, pois ela prefere não ser. Onde há a vida? Ela tem uma teoria diferente. Pois ela, a maldade é do senhor. Você não vai ver que é isso, não, gente. Maldade gera maldade, Sr. Presidente. Atirar sua voz, torna mais forte. As horas chegam lá em 5 segundos. A taxa de crescimento é de 27%. Sua teoria é interessante, mas não temos tempo para analisá-la. Tempo não é importante, Sr. Presidente. Só a vida é importante. Está certo. E isso é o que vamos fazer. Proteger a vida de 200 bilhões de pessoas com cidadãos. Diniz, 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 Diniz. E aí? O lugar não está caranguei? Vamos, seu favor. Vamos. Para bancar o nosso outro, a gente. A gente passa. Aí, gostei. Vai? O sinal é demais. A nave está em posição de frontagem. O sinal é demais. Está ainda. O sinal é. Eu tenho tudo. Eu não, Sr. Presidente. Está a sala de vidri para mim, está calmo. Está ainda. O pio. Fala o guia ponte, não é meu filho. O pio. O pio. Quase lá, Sr. Presidente. O planeta aumentou seu diâmetro em 200%. Estamos aproximando da recarada. O que temos de maior que o seu estado? Está ainda. Está me ouvindo? Saia daí, acorda. Não quero uma situação. Está me ouvindo? Saia daí, acorda. Está me ouvindo, está ainda. Está me ouvindo? O sinal é. Descute. Eu sou o Presidente. Isso é uma ordem. Que camisa foi aquela que tomou, botou, não sei. Aquela boa, tudo tamanho, tal, filho. Vocês ganharam no Launé, foi? Foi. Tu ganhou uma também no Launé? Não. Foi contrário. Por que que ganhou, não ganhou? Foi. Tinha que comprar. Tinha que comprar, saia. Não acredito que tu não foi. A Julia estava sem mim lá. A Julia participou da festa não. A Julia estava em aula. Surdo, grupo. Não, não. Vamos lá. Vamos lá e foi. O Wayne. Onde está? O amor. OYeah. O nosso está lá. O que? É. Onde está? É. Acorda! 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 Sim! Falou? Sim!